Galera, tô aqui, conheci o Paulinho Superbike famoso, muita moto massa, e eles estão lá no dinamômetro, que eu descobri o que é isso agora, viu? Tô aprendendo tudo com os meninos aqui, é assim que aprende, e eles vão passar minha moto lá. Eu falei que vai dar 42, eu vou ganhar, vocês falam isso por mim. É tudo novo pra mim também. É como se fosse a moto correndo na máxima potência dela, é isso? Ela vai acelerar a parada, entendeu? Sim, entendi. Ó, tem todos esses negócios que podem fazer barulho. É, mas não adianta nada. É, porque tá tudo aberto, né? É, tá certo pra ficar... Entendi. ...abafado. Não, mas o Jornal do Paulinho aqui é topo pra caralho. Mas daí você que vai passar? Não, não. Não tá. Hein, dá pra passar Harley também, com isso aí? Ah, dá. É? Eu sou de moto. Ô, eu vou trazer também aí. Não, eu vou só frente, ó. Que? Eu vou pegar a mala só pra gente só. Entendi. E nós vamos ficar aqui, né? O que que esse cara tá fazendo, meu? Ah, deixa as empoladas dela. Bem mais... Bem mais limiar do que a minha. Veja a funcionária aqui, tizão pra gente esquentando ela já. Jornal do Paulinho. Não, ó, vou só passar o meu. Vem mais lá. 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 Vem. Vem mais lá. Nossa, ele tá tremendo o pezinho ali mesmo É normal Mas desde que ela saiu todo mundo Mas a dobra sai demais Tá bem A celebra, não tem empregada Se ele quebrar a minha moto, eu bato Se ele quebrar a minha moto, eu bato Arrebentei a moto dele Agora você vai entender o que eu falei Mas a tua fica mais Olha gente, é muito chique Não quebra, senão eu te bato Ah, eu tô com medo dele quebrar É, com medo de ver a situação Lá vai aparecer quantos cavalos tem Tá Comentário Olha o que tá valendo 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 Tá valendo Olha o que tá valendo Tá valendo Tá valendo Bem-vindo Eu realmente não Olha o que tá valendo Olha o que tá valendo Galera Olha o que tá valendo